Desde que nós assumimos o clube em 2018, nós procuramos manter uma austeridade muito grande no que diz respeito à recuperação financeira do clube. Então, desde o início, nós buscamos reduzir os custos e eles foram muito bem controlados nos anos de 2018 e 2019. Isso não é suficiente, isso não é suficiente porque existe um endividamento muito grande, que era da ordem de 680 milhões em 2018, nós conseguimos baixar para algo em torno de 580 ao final do ano, ou seja, iniciamos o ano de 2019 com uma dívida de 580 milhões e essa dívida bate a porta todo dia, ela compromete o nosso caixa, por mais que a gente produza, por mais que a gente consiga aumentar as receitas, essa dívida consome esses recursos.